Fala meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês sobre uma praticidade que eu trouxe aqui dentro da distribuidora pra facilitar o meu delivery, tá? Você que tá querendo começar no delivery ou já tem um e tá tendo dificuldade pra receber pagamento, pra ter um controle maior, eu tô aplicando algo dentro da minha loja que eu já aplico na outra loja e eu trouxe pra distribuidora agora e eu quero mostrar a vocês o que vocês podem também fazer, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do equipamento de entrega e esse item que eu adquiri recentemente pra facilitar. E assim, pra quem tem distribuidora sabe, a entrega, o delivery ajuda muito, né rapaziada? Pô, igual por exemplo, a gente tem vários itens diferentes aqui na loja. Ó, isso aqui é tudo bebida diferente, pra cá tem um monte de bebida diferente, hoje é terça-feira, então o estoque tá razoavelmente baixo, todo mundo sabe que eu compro mercadoria na quinta, tá? E essas mercadorias que são diferentes, você vai vender ela mais através do delivery. A gente vende na porta? Com certeza, tem venda na porta, não vou mentir pra vocês, mas pra vender na entrega facilita muito, além de agregar muito valor. Então tem algumas coisas que você precisa ter na sua loja pro delivery funcionar, tá? Então eu realizei essa nova aquisição. A primeira aquisição pra um delivery hoje funcionar melhor é um sistema, tá? Um sistema que você consiga tirar pedido. Por exemplo, esse que eu uso do Yoga é igual hoje. Hoje é uma hora da tarde, eu fiz duas entregas num valor de 332, tá? Então o sistema ele me dá o controle da entrega, do valor da entrega, do produto, e a gente faz a nota, a nota que a gente tem o controle nesse formato aqui, ó. Só que aí eu tava tendo um problema grande, porque aqui na loja, rapaziada, a gente tem todo o controle das entregas, das vendas, a gente tava com um problema que era o seguinte, a gente tinha duas máquinas da Tom, né, que a gente trabalha aqui, duas maquininhas, e o que que acontece? Duas maquininhas da Tom não tava suprindo, porque o motoboy precisava fazer entrega, a gente tem duas motos, deixa eu ver se as motos estão na rua, que eu mostro pra vocês. Ó, tem uma só ali, a outra tá guardada, a gente tem duas motos e duas máquinas. O que que acontecia? Às vezes pedia delivery, pedia entrega, a gente ficava sem máquina na loja. E isso, por um lado, é ruim. O que que eu fiz? Eu fiz a aquisição de uma nova máquina pro delivery, tá? Que foi essa daqui, ó. E eu quero explicar as vantagens e o porquê que eu adquiri ela, beleza? Primeira coisa, rapaziada, essa maquininha aqui, a maquininhazinha da Tom, que eu adquiri, eu já tenho duas ali, eu uso essas máquinas há mais de um ano e meio na minha loja, só que esse modelo aqui eu nunca trabalhei. E eu achei muito interessante, rapaziada. Pelo simples fato... Deixa eu ver se ela tá carregada, tá. Pelo simples fato... Tá, não, tá descarregada. Pelo simples fato dela ser pequena e literalmente ela cabe no bolso. Então, ó, ela tem Wi-Fi, tem internet normal e Wi-Fi com internet. E aí, o que que acontece? Eles mandaram pra gente, eu comprei. Essa máquina é muito baratinha, eu acho que é cento e poucos reais. E eu vou fazer o seguinte pra vocês. Eu tenho o cupom de desconto dela, eu vou deixar pra vocês na descrição. Você que tem distribuidora, tá trabalhando com máquina daquele jeito, quer começar no delivery, ou só quer ter uma máquina de reserva, porque isso aqui é muito barato, rapaziada. E assim, a taxa dela é muito baixa, eu vou falar pra vocês quanto que eu tô pagando. E por conta disso, eu vou deixar o link na descrição, tá? Um linkzinho aí com as três unidades pra vocês. Então, eu vou deixar três cuponzinhos, tá? Basta você clicar no link que tá na descrição do vídeo e no comentário fixado que você consegue ter essa mesma máquina que eu tenho aqui na minha loja, tá? Olha, a vantagem, que eu achei muito legal. Ela chegou com frete grátis, então eu não paguei pelo frete, entregaram com menos de quatro dias, já tava aqui na residência, e ela já vem com a internet. Taxa que eu pago. Essa daqui vai tá indo na taxa de 0,83 no débito ou no crédito, tá? Então, assim, é uma taxa muito baixa, é a menor taxa do mercado. Até por isso, gente, a Tom é a maquininha que eu uso aqui há muitos anos, quem me acompanha sabe. Então, eu deixo essa indicação pra vocês, tá? O link tá aqui embaixo pra você ter. E o que que acontece? Com essa praticidade que eu obtive no meu delivery, agora eu não tenho mais aquele problema de simplesmente ter que desovar uma máquina da minha loja. Poderia pegar uma máquina grande dessa? Poderia. Mas qual que é o problema? Cara, eu já quebrei umas três máquinas dessa daqui, ó. Ah, Teodoro, mas eles trocam, trocam. Mas o trabalho que dá, rapaziada, é muito mais prático você ter uma máquina compacta e pequena, igual a essa daqui. Uma máquina que você, tipo assim, deixa no bolso. É bem mais prático. A gente tem as bag, que é essa daqui, ó. Que o motoboy usa, ó. Pra carregar a maquininha. Então, é muito mais prático. Tem uma maquininha pequena que deixa ali na bag e ela funciona corretamente, do que simplesmente pegar uma máquina muito grande, que a primeira chuva que der, a primeira coisa que acontecer, ela vai dar problema, entendeu? E o que que acontece também? Eu já pedi e solicitei mais duas máquinas, porém eu peguei daquele modelo maior, tá? Por quê? Porque agora, final do ano, vai dar uma correria imensa de venda e por ter correria, geralmente eu sempre contrato aí mais duas, três pessoas pra trabalhar e aí essas pessoas, elas simplesmente precisam ter uma máquina pra trabalhar. Porque se eu for trabalhar final do ano pra atender aí 400, 500, 600 clientes no dia, apenas com uma, duas máquinas, não vai dar certo. Então eu já vou, pego aí duas, três máquinas que eu faço minha operação funcionar. Aí depois eu guardo, desativo, enfim, tá bom? Então a dica do dia é essa pra vocês. Implementem isso no seu delivery se você quer ter mais praticidade, mais facilidade pra vender e ter um controle melhor. O link da indicação tá aqui embaixo, nos comentários fixados. Fechou? Qualquer coisa, me chama no Instagram. Informações tá na bio aqui, na descrição, junto com o link, tá? Gente, até o próximo vídeo. Clique no joinha se você gostou, deixa um comentário e bora pra cima. Fui!